Olá, turminha. Bom dia, tudo bem? Vamos para a nossa aula de português. Quero que vocês abram o livro na página 226, que eu vou explicar a matéria e ajudá-los na realização dos exercícios, tá? Aí na página 226, nós vamos ver... Deixa eu voltar lá, só um minutinho. Aqui tem um texto, tá? E nós vamos lê-lo para depois interpretá-lo. Como proteger uma espécie de animal? Antes de mais nada, precisamos saber se os animais realmente precisam ser protegidos. Depois, a melhor forma é descobrir onde eles vivem e impedir a caça, o cultivo de plantações e até a moradia de humanos nesses locais. Cria-se um parque natural, onde esses animais e outros podem viver em segurança. A baleia era caçada principalmente por sua gordura, que era utilizada para fabricar sabão e outras coisas. Acredita-se que há 100 anos havia mais de 200 mil baleias azuis nos oceanos. Hoje, não existem mais do que 2 mil baleias. Triste, né, gente? Pensar que antigamente haviam 200 mil baleias azuis, pensar que hoje não tem 1% delas, né? Pela questão da caça, né? Esse texto aí é da Cristina Yamagami, tá? Foi traduzido e agora nós vamos fazer a interpretação. O texto lido, ele conta uma história, ele apresenta fatos do cotidiano, ele traz informações sobre como proteger animais ou ele informa o motivo pelo qual a baleia era caçada. Ele não conta uma história, ele apresenta fatos do cotidiano, mas ele fala do passado também, né? Então, não vamos assinalar essa. Ele traz informações sobre como proteger os animais e ele informa o motivo pelo qual a baleia era caçada, tá? Continuando, agora nós vamos ver um pouquinho de ortografia. Nós vamos ver a diferença da letrinha C e C cedida, tá? Observe as palavras retiradas no texto. Cultivo e oceano. A letra C, que aparece nessas duas palavras, ela representa o mesmo som nos dois casos, ó. Cultivo e oceano. Não, né, gente? Quando eu falo cultivo, a letra C, ela tem o som de cá. Cultivo, né? E quando eu falo oceano, ela tem o som de S, oceano, tá? Então, vamos colocar a resposta aí. Não. Em cultivo, o C tem o som de cá. E em oceano, o C tem o som de S. Agora, o exercício número 3, que está pedindo assim. Retire do material complementar, tá? Os adesivos com as palavras para completar as tabelas a seguir. Agora, nós vamos retirar, página 291, os adesivos verdes, tá? Esses adesivos verdes, então, nós vamos tirá-los todos e colá-los aí nos lugares adequados, tá? Então, palavras com C. A primeira palavrinha que vem aí é você. Depois, cebola, cidade, celular, bacia, cerimônia e recibo, tá? E agora as palavrinhas com cedilha. Então, vamos colar aí. Plantação, cabeçudo, preguiçoso e açúcar. O som, gente, é bastante parecido, né? Mas, como nós vamos fazer para diferenciar se é cedilha ou C? Está pedindo aí na letra A. Pinte as vogais que podem ser usadas depois da letra C, para que ela represente o som de S. Para que ela tenha o som de S, gente, a vogal tem que ser as vogais E e a vogal I, porque senão ela não tem o som de S, tá bom? Por exemplo, cabeça, o som de K, cebola, o som de S, cidade, o som de S, coelho, o som de K. E agora não veio palavrinha com C, U, mas também tem o som de K, tá? A letra B. Complete a frase a seguir. As vogais que aparecem depois da cedilha são... Olhem aqui, é só observarmos aqui. A, U e O. A, O, U. Depois da cedilha. Então, guardando. Depois do C, para ter o som de S, é o E e o I. I, depois da cedilha, A, O e U. E das palavrinhas da tabela, alguma começa com C, cedilha? Gente, nunca, em hipótese alguma, nunca, nenhuma palavra começa com C, cedilha, tá bom? Continuando, página 229, exercício número 4. Organize as palavras na tabela a seguir, conforme o som da letra C. Então, prestem atenção. Oficina. Tem o som de C, como você. Pipoca. Tem o som de K, como casa. Ah, vamos colocar primeiro todas com o som de C. Pipoca. Tem o som de C, como casa. Bacia. Tem o som de C, como em você. Mágico. Tem o som de C, como em casa. Felicidade. Tem o som de C, como em você. Casa. Como em casa. Maluco. Como em casa. Recibo, como em você. Então, som de C, como em você. Ficou oficina, bacia, felicidade e recibo. E som de C, como C, casa. Ficou, então, pipoca. Mágico. Casa. E maluco. Tá? Leia a padrinha a seguir. Quero um animal de estimação. Mas não consigo saber. Canino, felino, corredor. Qual deles escolher? Letra A. Como você leria a palavra estimação, se não tivesse a cedilha na letra C? Aí, nós iríamos ler estimação, tá? B. Conclua. Qual a importância da cedilha em palavras com A ou U depois do C? É para indicar o som de S, como na palavra faça, ou para indicar o som de K, como na palavra faça. Estimação é o som de S. Ficou no lugar errado, tá? É lá em cima no som de S, tá bom? Número 6. Complete a palavra da padrinha a seguir com C ou C cedilha. Lembrando, gente, que eu falei que nunca, nenhuma palavrinha será iniciada com C cedilha. Então, aí, assistir a um filme no cinema, um filme de livre censura, aparecia um gato cientista, um circo de travessura. Todas as palavras iniciaram com C. Número 7. Você completou alguma das palavras do exercício anterior com C cedilha? Não. Por quê? Eu acabei de falar, porque nenhuma palavra nunca inicia-se com C cedilha. 8. Leia as palavras a seguir, observando o som representado pela letra C. Peca, trancado, porca, troco e faca. Se eu trocar pela C cedilha, vai virar peça de pedir, trançado de trançar, força de força, troço de troço de alguma coisa e faça de fazer. Ou seja, nós teremos novas palavras com significados diferentes, tá bom? Meus amores, por hoje a nossa aula é essa. Até a próxima. Um beijo pra vocês.